Música Meu amor, onde está você? Te liguei só pra te dizer Que ontem a noite foi boa demais Para todos, look at my eyes Você que não aguenta mais ser chamado de encalhado Você que entra em desespero quando te chama de tio, de tia Você que já perdeu a esperança total de encontrar o seu verdadeiro amor Você que é a verdadeira personificação do Saara, seca, total A nossa agência Love Me, agência de encontros, vai mudar a sua vida Conheça alguns dos nossos perfis de pessoas que deram certo E outras que estão à sua procura Olha, eu sou o Álvaro, tá certo? E eu estou aqui exatamente hoje Na Love Me, que é essa agência fantástica Já vou fazendo a minha propaganda Eu tenho 33 anos Eu ando à procura de alguém que me complete E esse alguém, às vezes, faz muita falta na minha vida Porque ser só E não ter com quem compartilhar não é nada fácil Você que está me vendo Você que está me ouvindo Se estiver, não na mesma situação Mas se sentir a necessidade de alguém que te complete Que te entenda Olha, eu estou proposto e aberto a propostas Um beijão pra ti E olha, pode me procurar e contar comigo Tchau Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Regina Eu tenho 22 anos e estou aqui na Love Me Porque eu quero me casar Meu nome é David da Silva Oliveira Eu sou oriundo lá da Paraíba Tenho 52 anos Sou professor aqui no Unasco Sou fã de praia e sol E eu estou na Love Me Porque eu quero me casar Olá, meu nome é Ana Carolina Tenho 21 anos Sou professora de português para estrangeiros Amo idiomas E estou aqui na Love Me Porque estou procurando um rapaz Que venha de acordo com todos os meus endereços Gostou? Procura pop Eu tenho um pá pra você também Desespero? No more Call me! Que preguiça de levantar Encarar a cidade Ter que rir para não chorar Meu amor, que saudade